Olá, Ted! Como vai? Hoje é um dia muito especial. É o aniversário do Dino e tem uma festa de aniversário. Quer escolher algumas sobremesas que a gente poderia levar para a festa? Ótimo! Então vamos! Cupcakes Hooks Sorvetes Sorvetes Bonbons! Pirulitos! Bolo de Aniversário Bolo de Aniversário Muito bem, Ted! Você trouxe tantas sobremesas diferentes para a festa. Vamos resumir? Cupcakes Cookies Sorvetes Bombons Pirulitos Bolo de Aniversário Até logo, meus amigos! Oi, Dino! Como vai? Dino, tem alguns ovos surpresa escondidos nessa banheira. Você acha que consegue encontrá-los todos? Ótimo! Então, vamos começar! Vermelho Verde Ótimo! Ótimo! Azul Azul Amarelo Aham! 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 Rosa Rosa Ótimo! Aham! 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 Roxo Muito bem, Dino! Você conheceu muitas cores hoje E você encontrou todos os ovos surpresa Vamos resumir o que aprendemos Vermelho Verde Azul Amarelo Rosa Roxo Até mais, amigos! Oi, Ethan! Como vai? Yahoo! Quer aprender alguns números e ainda construir uma pirâmide hoje? Uhum! Ótimo! Então vamos começar recolhendo os pedaços da nossa pirâmide A O Um Aja! Uhum! Uhum! Hum! 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 Dois! Dois! Três! Quatro! Cinco! Cinco! Seis! Seis! Muito bem, Ethan! Você recolheu todos os pedaços da pirâmide e aprendeu muitos números hoje! Vamos resumir e construir a pirâmide! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Até logo, meus amigos! Dino! 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 Amarelo Roxo Muito bem, Dino! O nosso bolo está pronto! Agora eu acho que nós devemos decorá-lo com alguns doces! Rosa Azul Vamos colocar mais doces! Laranja Muito bem, Dino! Que bolo enorme que fizemos! E nós também aprendemos muitas cores hoje! Vamos resumir! Vermelho Amarelo Roxo Rosa Azul Laranja Laranja Até breve, meus amigos! Oi, Dino! Como vai? Quer aprender as cores com a gente hoje, Dino? Grande, Dino! É só ligar o guindaste e vamos nessa! Vamos pegar o baú e ver qual cor tem aí dentro, Dino! Laranja Laranja Verde Azul Azul Rosa Vermelho 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 Roxo Muito bem, Dino! Você aprendeu muitas cores hoje! Vamos resumir o que aprendemos hoje! Laranja Laranja Verde Azul Rosa Vermelho Roxo Até breve, meus amigos! Olá, Dino! Olá, Dino! Como vai? Dino, quer quebrar concretos e aprender algumas formas com a gente hoje? Ótimo! Então vamos começar! Uhul! Círculo 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 De so Estou bem Diamante Quadrado Estrela Triângulo Retângulo Muito bem, Dino! Você aprendeu muitas formas hoje e destruiu muitos concretos! Vamos resumir! Círculo Diamante Quadrado Estrela Triângulo Retângulo Até a próxima, amigos!